E o garoto colocou tudo isso dentro da harmonia do violão brasileiro, né? Deixa eu ver se você lembra alguma coisa do garoto aqui. Tem um negócio dele que se chama Nosso Choro, se eu não me engano. Isso é anos 40, gente. Se você lembra alguma coisa do garoto aqui. Se você lembra alguma coisa do garoto aqui. Se você lembra alguma coisa do garoto aqui. É muito moderno, é muito fora da época, é muito fora da curva. Desse cara que nasce de alguma maneira a ideia da sofisticação da bossa nova, do garoto. Toda essa coisa, o Baden pegou muito. O Baden era amigo do garoto, admirador do garoto. E o Baden deu um outro passo no violão brasileiro, né? Uma coisa percussiva, uma coisa africana, que ele trazia na mão direita daquela arma. O Baden era amigo do garoto aqui. 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 Obrigado.